Dança e se solta Dança e se solta Dança e se solta Dança e se solta Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso, vida e Vai mostrar o peito pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentada, eu nunca vou Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro vá pro dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro dentro do Vai te dar uma massa Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar É por isso que sabe, é por isso que sabe É a voz, eu ganhei o preço É a minha morte É o badai, é o badai Tá vendo de time, esse é o modelo da quebra Tem esse serviço souberto A briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe, sacudada Quando a raiva passa, sempre brota lencada Simplesmente ela, completamente imitida Gosta, 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 gosta assim Sou do Dini Beat, gosta assim Desenrola, bate, joga de latim 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 Depois que começa Sento no bico da Glock Rebola e tiro o shot e vem, vamos ver Vem, rebola o nosso acaso Eu sei que tu se excita e deixa o voo no cheio Vem, morda minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem, morda minha maçã Você pode ser meu café da manhã Gosta, 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 gosta assim Solta aquele beat, gosta assim Gosta, 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 gosta assim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra boa Essa vai pra bandida que gosta de bala, que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só queda de lado e até uns menores ela quer fazer E diz ela que só dá pra mim, me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Carro blindado, pneu queimado, preto empresário, fumaça pro alto Pegue, dá lá, lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta, eu gosto dessa bunda, eu adoro, me amarro Bonito, cheiroso e rico, puta, chora, as caiu, caixa MC Tota, DJ Gordinho na produção, e Vra 77 na direção, e vem no hotel Minha amiguinha, quantos aninhos você tem, Tereo, Téu, Téu? 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 Lampado o desejo de dar a xereca, e eu jogando a pôr do pôr do pôr do balanço Lançar, lutar na madrugada, e a noite é uma criança, e foi na puta Vem, 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 Tá gostosa no beat, ela encosta, rebola no pícone Tá batido, tu nada, ela vira Dançarina Ah, 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 ah Cê tá malvado 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 Vai, vai, vai pegar a nuca Só dormir que... P, 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 que vindo, espírito Tu joga pra trás, mas tem que posto P, 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 p P, 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 p Eu sempre quero jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo me ver longe dessa culpada Toda raiva passa, sempre brota alegada Sim, 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 sim Completamente iniciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donceira Me remexo muito bem, muito bem Eu vou botando com força Pede com força, você, você, você Vou botar pra te machucar Vem, Mariel Fuzio Ela não pode ver nós de groque Vem, Mariel Fuzio Hoje tu foge com o rei voltado Vem, Mariel Fuzio De fuzil na mão Dança mais que o mais acontece Vem, Mariel Fuzio I love you, baby Toca, teca, teca Toma jogada Coês é mais gostoso Fiz besteira mais uma vez Tava em desenvolver em casa Sentei na pica do meu ex Pica, pica do meu ex Pica, pica, pica da Cê quer meu chão Tu liga pra ler Rula no palco Filme, sei lá Olha os moleques de PSB Pense bem que fosse PSB Pica, 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 eu acho que era o cachê De groque na cintura Traficando a noite inteira Os menor de Porto Alegre Eles não tão de brincadeira O Saldan é essa raneal com o fuzil Vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer ferro minha perninha Logo quando o seu gozar Vou te botar, te botar, te botar E pis desse cachorro Wirtschaft E pis desse cachorro E pis desse cachorro Via Lada Mas me liga depois que eu outcome Tem uma caixona aqui de cor Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga, re pica Vai no alto e joga o boom boom Brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhato Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, por que não é senta forte? Eu porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fuda Eu porque sua amiga E o que eu reposto o teu agulho bagulho Eu tô bebendo do canuba furando com os amigos da boca O cara das águas de bate no plantão foi sofrido e não vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida na via taluca Se descobre que eu sou batida, ela joga confusa querendo lidar Vem cá ali Ha ha, vai pegazo Pique, 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 pique Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É da verra Eu tô botada nas cachorras, botada nas socardinhas Bota nas putas, nas putas, nas putas, nas putas Essa é pra você, novinha J.P. Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Nós é toque de raça e de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que cor pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, sacou Ela já sentou em Marte, já que cor pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, sacou Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão O meu coração comeu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez Ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Pede um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração New Tribe Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Tá certinha mas eu gosto é das errada Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar Então menina se prepara Primeiro toma aqui Depois leite na sua cara Piranha treinar Ela faz o que as outras não Mas é por DJ 2W que ela vai no chão Abre e fecha a peruca de um jeito Bom bom eu gosto de O tempo com ela Porque ela tem um bom de feio Cara o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada em mim Eu nunca vou te dar Tira só louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Tá safada Chama todas suas amigas Que vai ter vestir em geral Vai tá colaborando Suas amigas que chegam mamando Suas amigas que chegam gostando E o whisky eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Essa aqui nós fiz pra ti Vai vai palvador Ela faz o que as outras não Mas é por DJ 2W que ela vai no chão Abre e fecha a peruca de um jeito bom bom Gosto de foda com ela porque ela tem um bom de feio E aí qual você é isso? A moeda do adece foi esse? A moeda do adece foi esse? A moeda do adece foi esse? Oi, 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 a cachaça, se desce de bebê E aí, pra você, agora eu tô até se ferrer Oi, oi, a cachaça, se desce de bebê E aí, oi, oi, a cachaça, se desce de bebê Que eu sei que esse sentimento Mas que você tá apaixonado Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai, que alívio, ai, caralho Ai, que alívio, ai, caralho Ai, que alívio, ai, caralho Ela gosta de bailar No bailão ela gostando de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Coitão pra sentar Coitão pra sentar Coitão pra sentar Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar Se fosse pra fazer o pedido eu gostaria de me molhar Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique de indústria Trava na pôr Olha a batida do meu coração Balança o brilho, balança o brilho Bapu, bapu Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, balança o brilho Hey, there's no win without you Hey, there's no win without you Essa é foda, viada Baixo ou alto Ciumento ou carinhoso Essa é foda, viada Jogador ou gamer Calma, respira Vê a chamofinha Calma, respira Vê a chamofinha Playboy ou agroboy É do chapéu que elas gostam Bota que elas pira Pira, pira Nos rei, pira Estiloso ou normal Padão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a falar Pra esquecer o estresse Pra ser Catista ou tiktoter Sempre há dois, eu tô contando o recado Pachão, dá um tempo Escuta o que eu vou dizer Mais novo ou mais velho Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coro Minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá, tu vá, tudo malvadão Uh, ela manda beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai contar com o meu coração Uh, uh, uh Pei, pei, sim, pequenininho Da luta grandona Pei, sim, pequenininho Vai botar, botar, botar Pedir pra mim Impinência e rabetão Ela já tá louca Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro, vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro, vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro, vá pro Toma rebolado Toma, toma, vá pro, vá pro Pra nessa malvada Ela só quer sucatão Sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Pra nessa malvada Ela só quer sucatão Sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Tá nessa malvada Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro, vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro, vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro, vá pro Toma rebolado Toma, toma, vá pro, vá pro Se liga dentro Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Eu vou tocar essa novinha Bota ela pra amar Você tá achando a minha Bota ela pra mim Ela gosta de bailar Ela gosta de bailar Fina gostosa no beat Ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela via Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar No soco na tua bunda Eu te chamo de facinho Tua, mão, e Daqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Cês querem dançando um pouquinho Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Tava na pose e faz caramba Vem Vem Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que alívio, ai caralho Ai que alívio, ai caralho Ai que alívio, ai caralho Não perdoe, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby É só uma aceitada Desse jeito que tu mete Eu já tô gamada Para o peito e o primeiro O soco na tua puta Eu te chamo de face Né Sam Guar Mau Vi Daqui não é macumba Antes do monde O beijo Cês querem dançando um pouquinho Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser E aí